Já estamos ao vivo aqui, transmissão iniciando, Rádio Joia, aqui você é joia. Senhoras e senhores, desculpas aos senhores, nosso programa sempre começa às 10 horas. Mais outra pequena atraso. Radiojoia.com, em seu site da sua Rádio Joia. Para o usuário, é importante que você saiba para onde vai o dinheiro que você gasta com drogas. Por parte, o trafico de embolsão de renda é a conta de águas, e a maior parte de águas é para supor na incorrupção. Assim, é possível entrar com celulares nos presídios, facilitar fugas, mandar e desmandar. Mais do que uma satisfação, queremos dizer obrigado. É tudo graças ao seu dinheiro. Droga. Isso você vai comprar. Interessa de novo. Tem o seu preço. A própria vida é interessante. Joia. Rádio Joia. Mas ontem choveu, e essas chuvas estão indo com muita força, muita força. É a força da natureza, né? Ontem a gente ainda estava embarcando pessoas no aeroporto, a gente não parou. E o pior é pensar a chuva na paralela, como é que foi? Não foi fácil, não, né? Não é fácil, não. A gente também está fechando nossos compromissos, né? É. Não é fácil. Essa chuva, não. Ali na calçada fez um rio, ali. Ninguém passava. Ninguém passava. Seu conhecimento. Conexão Conhecimento. Com o professor Martinez. Toda quarta, dez da manhã. Vamos lá, Cascobinho. Trinta e dois. O programa a seguir tem conteúdo sobre a responsabilidade dos seus idealizadores. Rádio Zóia, você também. Cultura, entretenimento, muita informação e a sua interatividade. Compartilhe o hashtag Bahia. Apresentação. Carolina e Aziz. Toda quinta, seis da tarde. Rádiojoia.com Salvador não é fácil, não tem espaço para nada. Atenção condutores em cargas próprias interparecidas. O sindicato dos condutores em transportes rodoviários em cargas próprias. Quantidade da Bahia. Centro a Capim Bahia. Entendeu? Para você, a consulta gratificadora. É só para seguindo aqui, eu acho que é o início do programa. Calma um pouquinho, pessoal. Hoje choveu aí, o programa está atrasado. Trinta minutos. Um único dia que ele durazou. Tem a consciência, muita chuva. O rádio choveu. Ontem foi horrível. Hoje amanheceu, foi acabado. 0149 e realização sindicatamente. Cato dos condutores em transportes rodoviários. Estamos aqui, estamos online, no YouTube também. Toda quinta, às onze da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Maturidade no Ar. Salve, bem-estar, cidadania, entrevistas e a sua participação. Maturidade no Ar, toda quinta, onze da manhã. Apresentação Graça Sena e Wagner Greenhal. Dicas e curiosidades. Hoje vamos deixar o programa com nosso amigo Hélio, professor Hélio. Aqui na Joia, o Bruno Char. Olá, amigos da Rádio Joia. Eu sou o Bruno Char. Tudo bem? Eu sou o Tantinho. E vim trazer mais uma dica joia. Você sabia que o óleo lubrificante do motor do seu carro tem prazo de validade? Normalmente, de em torno de seis meses. Então, se você não atinge a quilometragem pedida pelo fabricante para a troca do óleo, você deve trocar pelo que tem prazo de validade? Beleza, ótimo. Se você sentir melhor. Estamos ao vivo aqui também. E se você quiser mais dicas como essa, acerta www.radiojoia.com e www.turmadocuartoeixo.com.br Passou pra mim, irmão, né? Estamos lá, né? Vamos lá, vim. Entra a minha abertura aí rapidinho aí. O pessoal já começa. Bora lá. Liga o microfone. Todos os dados. Vamos lá. Temos a história também. Saúde, comportamento, tem muito mais. Agora, essa é pra você que quer ir além. Senhoras e senhores, entrou? Ah, não. Pera aí. Tá entrando. Olha o Pasco Obinha. Qual o Pasco Obinha aqui? Eu vi uma bíblia. Vamos lá, rapaz. Pasco Obinha, amigo irmão. Vem, irmão, companheiro. Nosso chefe maior. Agora, olha aqui. O nosso presidente Marcos Lavini. Grande abraço. Vamos lá. Rádio Joia ao vivo. Senhoras e senhores, mil perdões aí. Hoje, devido às chuvas em Salvador, nós estamos com pequeno atraso porque o nosso pessoal da rádio não conseguiu chegar. Salvador é uma cidade de verão que não consegue. Mas o nosso produtor-chefe, o Coscova, estava aqui bem de cedo. Fala o pessoal de apoio que não veio. Mas com motivo justo, porque ontem choveu muito. Eu fiquei praticamente ilhado, mas conseguimos chegar aqui. Hoje, o programa iniciando 10 horas e 35 minutos. O programa é toda quarta-feira às 10 horas. Pedimos perdão aí a todos os nossos ouvintes. Estamos transmitindo ao vivo. E agora também YouTube, várias linhas. Estamos aqui com o professor Hélio. Coscova, antes de mais nada, eu estava com saudade de você. Você sabe que eu não... Bom dia para você. Sabe que eu não vivo sem você. É inundário. É fraterno. Nossos votos foram diferentes, mas é fraternidade. Coscova. 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 É russo. É russo ou polonês. Dizem-se sobre peritivano. Peritivano. Peritiva. Coscova, vamos fazer uma salva de palmas para algumas coisas, algumas pessoas aqui ilustres. A primeira delas, a Rádio Jóia, hoje vai dedicar o programa à UNA, União da Nação Azul Marinho. Fomos muito bem recebidos lá. Estamos aqui com a presença do professor Hélio, que é o presidente da UNA. que é a União da Nação Azul Marinho, que é a Guarda Municipal de Salvador, representa a nível nacional. O professor Hélio está de parabéns. Fez um trabalho belíssimo neste final de semana. Uma salva de palmas. O professor Hélio e a doutora Nívia, que estão aqui conosco, fizeram um trabalho belíssimo. Foi o primeiro simpósio nacional das guardas municipais, envolvendo pessoas. Eu fiz várias entrevistas, estão todas no ar, no YouTube, etc. E nós fizemos um trabalho belíssimo, inspetores de todos os municípios do Brasil, todos os municípios que aguardam a municipal. Ela é municipal. E também, uma salva de palmas, o meu querido presidente, Magno Lavinda, o meu geral de trabalhadores, e por que não, o chefe maior, Coscoba, meu amigo e irmão, a salva de palmas, da minha Coscoba. Vamos iniciar o nosso programa. Esse muito general Coscobes, que fez a Segunda Guerra Mundial. É, ele é guerreiro mesmo, ele é guerreiro de luta. Mais uma vez, desculpa, eu já estou atraso, o programa hoje, vai fazer uma retrospectiva do que foi esse primeiro simpósio, junto com o professor Hélio. E o professor Hélio, junto com a doutora Lívia, terão agora, a partir de hoje, a palavra. Eu quero aqui também agradecer ao bíblio José Carlos, da Igreja Mundo de Deus. Nós estamos aí, glória a Deus, graças a Deus, ontem nós fomos ver um espaço maravilhoso. Vamos ter uma igreja enorme em Peripirim. Glória a Deus, aleluia, esse trabalho maravilhoso da Igreja Mundo de Deus, e desse meio de comunicação, que a igreja tanto luta para funcionar, vamos ter mais uma posição lá, mais um ponto forte lá. Meu querido professor Hélio, me conte aí, como é que foi, então, eu estive lá, sei que foi maravilhoso, estive o tempo todo, dançado com o domingo, e agora eu gostaria de saber do nosso amigo, meu querido amigo professor Hélio, que vai nos narrar, fazer essa retrospectiva, hoje, quarta-feira, do evento que se deu no dia 23 e 24, foi o simpósio nacional das bases municipais. Professor Hélio. Em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes de todo o Brasil e da Rádio Jóia FM, e também um forte, caloroso abraço à grande nação, à Azul Marinho, que eu quero deixar aqui uma novidade positiva que o ministro, ministro, ou seja, o governo federal acabou de lançar uns dados estatísticos, atualizado pelo IBGE, e nós estamos, por incrível que pareça, Martínez, ultrapassamos a casa dos 250 mil guardas municipais atuando no Brasil todo, atuando em mais de 1.270 municípios. Que maravilha. Ou seja, nós estamos presentes fazendo a segurança do nosso maior patrimônio, que é o cidadão, que é o munícipe. Perfeito. Meu, muito obrigado por todos aqueles que participaram do simpósio, que tem como propósito traçar metas e diretrizes em defesa da nossa grande nação azul marinho. Maravilha. Tenho certeza também, Martínez, que o simpósio foi um divisor de água. E nada disso também teria acontecido sem a nossa ilustre coordenadora de ensino, projeto e organização financeira do Movimento UNA, doutora Nívia Ramos Malfar. De vez em quando chamar também Nívia Malfadeza, porque ela também é muito rigorosa nas propostas. Não é brincadeira, mas tem que ser. Mas, claro, que se nós formos técnicos, a coisa sai do eixo. Mas tenha certeza que o simpósio foi um divisor de água e um fortalecimento para toda a nação azul marinho. Perfeito. E o que é que, no final, eu estava fazendo as entrevistas na sala VIP e saiu também um documento, não foi? Sim. Nos explica aí qual foi o documento, qual a finalidade, para onde o documento teria ido. Muito bem. Em primeiro lugar, já reforçando mais ainda o agradecimento de todos que participaram do simpósio direto ou indiretamente, presencialmente ou assistindo através dos nossos canais de rede, como a Rádio Jóia FM e a Transamérica FM, que no qual nós atingimos uma visualização média de 428 mil participantes. Inclusive, me chamou a atenção uma pessoa que me ligou Professor, eu assisti essa entrevista, eu assisti também o simpósio, teve um rapaz lá vestido de Homem-Aranha, né? E foi muito interessante, o qual eu quero mandar um abraço para o Bira Jara Azevedo, que é da Guarda Municipal de Salvador, que faz um brilhante trabalho com as crianças, porque a Guarda Municipal tem um campo também social, ela não é uma guarda repressiva, ela é uma guarda preventiva. E prevenção passa por educação e eu quero mandar aqui um abraço para o nosso amigo Bira Azevedo, da Guarda Municipal de Salvador, que faz um excelente trabalho educativo, e o companheiro dele, que naquele momento foi o nosso amigo Eliel Miranda. No sentido do simpósio, meu amigo Martinez, foi traçado algumas metas, porque as nossas guardas, as nossas entidades, elas estavam muito preferizadas, cada um levando propostas para Brasília, e as entidades representativas, nacionais, como o Conselho Nacional que esteve presente na figura do presidente Alexandre Braga, a Fena Guarda, através de Everson Miranda, de Recife, a GMGN, que é de Everson Camargo, de Curitiba, a Associação Nacional em Altos Estudos, nosso amigo Elisabeth Nogueira, a FEPEGuan, Federação Paraense de Guardas Municipais, através do nosso amigo do Izaú, ao Movimento Una, também na minha presença, e outras participantes menores de sindicatos, associações, que não deixam de ter sua importância, assim como comandantes, também políticos envolvidos, como o senhor mesmo fez entrevista, nós tivemos o vereador Dionísio Moura, da cidade do Rio de Janeiro, um excelente profissional, também o Relomário Policarpo de Goiânia, e dentro desse simpósio, nos dois dias, foram debatidos diversos temas, a importância das guardas, a questão das PEC, de incluir as guardas municipais no direito à aposentadoria especial, que por sinal, foi um negado esse reconhecimento, e esse foi um dos propósitos do simpósio, nós somos agentes de segurança pública, temos um paro legal constitucional, o senhor como um bom advogado, sabe muito bem, que a carta magna rege todo o processo de construção, então se você está inserido dentro daquele contexto, não há o que questionar, e nós somos, lá no artigo 144, no índice de segurança pública, no capítulo da segurança pública, no parágrafo oitavo, municípios poderão constituir guardas municipais, e foi reforçado também, com a lei federal, que regulamenta a atividade da guarda municipal, que é a lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que diz como devem ser as guardas municipais, e no primeiro, no segundo artigo da lei 13.022, ela é muito clara, os municípios constituirão suas guardas municipais uniformizadas e armadas, então, as guardas municipais, elas são armadas para não só proteger a questão de patrimônio, mas para repelir também a agressão contra o cidadão que está ali usando os bens públicos, serviços, as instalações, e disso, durante todo esse período, Martínez, nós tivemos baixa no campo, nós tivemos, você mesmo percebeu, duras baixas, principalmente coisas dolorosas, para tomar umas simples armas, e durante esse período, o governo negar que as guardas municipais não fazem o papel de atividade na natureza policial, é simplesmente menosprezar um agente tão importante que são as guardas municipais, então, durante esses dois dias foram traçados metas, objetivos, e foi traçado um documento com seis tópicos, dentro desses tópicos a defesa de PECs, como a PEC 534, que é uma PEC que só está faltando uma única votação, para que o governo reconheça mais ainda a nossa atividade, como também a PEC 275, que é um dos itens atrelado dentro desse simpósio, e também o reforço da alteração do decreto 5123, que limita muitas vezes, Martínez, municípios menores, o acesso ao armamento, que ficam vulnerizados durante as ações dos bandidos. E traçamos também a padronização sobre as guardas municipais, a elevação do nível educacional dos guardas municipais, que é de suma importância, é uma classe que, como você mesmo viu, Salvador hoje conta com mais de quase 90% de pessoas graduadas, ou seja, profissionais de formação superior, pós-graduados. Exatamente, e isso a gente vai estender para as cidades menores do interior do país, que tem uma deficiência ainda da área de educação, porque os guardas municipais, eles fazem um trabalho em contato com a população, e isso faz com que ele precise ter mais conhecimento. E o simpósio, ele foi tratado também desse tema, desse item, formação qualificada para as guardas e os guardas municipais, certo? Então, outra ainda, nós estamos criando grupos de trabalhos mais específicos para defesas imediatas dos guardas municipais e das guardas municipais, e, de uma certa forma, o fortalecimento, que foi a melhor ferramenta utilizada. Martínez, é bem, vamos deixar bem claro aqui para todos os ouvintes, para todos que estão nos assistindo, seja pelo, pela, o YouTube, ou seja, pelo Facebook aqui, por exemplo, imaginei, só nesse grupo que está sendo transmitido aqui, através desse canal, que é o Diário Azul Marinho, eu quero mandar um abraço para o presidente aí, para o criador do canal Azul Marinho, que é o nosso grande parceiro, só aqui nesse canal, nesse momento, tem 27 mil pessoas assistindo. Maravilha, estamos também no canal do Facebook aqui e no YouTube da Rádio Jóia. Muito bem, eu passei o link aí para todo mundo. Perfeito, está todo mundo assistindo. A gente quer deixar bem claro que o, a ideia do simpósio, ele tem como meta a integração entre as entidades, pessoas físicas e pessoas jurídicas, as lideranças, para que juntos forçamos traçar metas. E nunca, Martínez, nunca, mais de 100 anos de guarda municipal, nunca tinha acontecido um encontro nesse peso, nesse nível, com as entidades. Isso se deu, senhores, porque muitos dos nossos representantes deixaram de lado a vaidade do lado de fora, deixaram seus interesses, deixaram suas rivalidades pessoais e sentaram à mesa para conversar abertamente, tratar as ideias. E nós sabemos, Martínez, que o simpósio é um encontro técnico acadêmico, lógico, e ele segue um rito, e esse rito foi cumprido rigorosamente. Inclusive, teve em alguns momentos das falas de alguns dos simposistas, dos palestrantes, que eles tiveram... tomaram o tempo e teve que ser cortado pela nossa mestre de cerimônia para que pudesse enquadrar todo o conteúdo de tempo. Foi tratado tudo, inclusive, sobre o tema da mulher, o papel da mulher muito importante, Martínez, na questão da segurança pública. As agências femininas das guardas principais das reféns foram muito bem representadas pela a inspetora Tatiana, que é do Rio de Janeiro, que é a maior guarda municipal do Brasil. Quero mandar aqui um abraço para a inspetora Tatiana, comandante... Fizendo uma entrevista para ela, está no ar, já. Muito bem. Está bandando aí a audiência dela. Também a comandante Rebeca, a Adriana Adriosi, a Ângela Porto, também que compôs a mesa, a todas as mulheres que, de uma certa forma, contribuem com a segurança pública desse país. O movimento UNA teve essa grande satisfação de unir essas cabeças pensantes em um só lugar. Parecia uma missão impossível, Martínez, mas conseguimos com a ajuda também, não menos importante, da nossa coordenadora de projetos que implementia não. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Inclusive, a palavra simpósio surgiu da ideia da doutora Nívia. Nívia Ramos Malvado. Isso é isso. Entendeu? Vamos lá. Então, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Joia e aqui nós estamos pedindo, o pessoal está pedindo aqui na Rádio da Pisciclin, aí eu mando um abraço aí para o pastor Leonardo, tanto nos ajuda a Igreja Mundo de Deus e a Pisciclin que tem a psicanálise da alma com o culto terapêutico. Quer fazer seu culto terapêutico? Quer trabalhar a nível de... Pode, inclusive, fazer só científico ou pode fazer também a linha da igreja, que é espiritual, independente de sua religião, credo ou crença. Ligue 5571 5571 991030089. A igreja vai ter encontro de casais. Ligue aí 5571 991030089 o encontro de casais que vai ser maravilhoso porque a família em primeiro lugar. Pastor Leonardo que hoje ficou, ele é de fora, de Goiânia, onde ficou horrorizado com o Salvador, que ficou ilhado aí na calçada, mas já está bem aí no hotel. Vou te pegar depois do almoço para te levar para a sua terra goiana. Mas vai entrar bem lá, né, pastor? Mas graças a Deus está tudo em paz. Então, um grande abraço aí à Igreja Mundo de Deus, à Casa em Bahia, orações e adorações, o nosso pastor Roder Val. Um grande abraço. Um grande abraço também à Igreja Deus, Casa de Oração, a Igreja Casa de Oração, Deus é fiel, em Feira de Santana, nossa parceira também nesses eventos maravilhosos. Corpo Terapêutico, Corpo Terapêutico Espiritual 5571991030089. Ligue para saber o seu encontro de casais e não perca a sua agenda para fazer o seu Corpo Terapêutico com a coletânea da Síndrome de Burnaldi e vai sair também aí a coletânea de orações também. Ligue para pegar a sua agenda pelo telefone 5571991030089. Pastor Leonardo, um grande abraço. Está nos ouvindo aí, assistindo. E se Deus quiser, essa igreja de Piripiri vai ser grande em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, São José Novo Nócio, o professor Hélio que tanto nos recebeu com carinho, com atenção. Fizemos grande entrevista. Um abraço à arquitetura do Rio de Janeiro, Tatiana, da entrevista belíssima. Mas todos fizeram entrevista belíssima. Está todo mundo aí pedindo e está mandando o link. Está todo mundo muito contente. O Everson também, que é presidente nacional, está nos ouvindo também, mandou um abraço. presidente nacional da Associação Nacional da Associação dos Guardos Municipais. Fizemos uma entrevista bonita também. Presidente do Sindicato de Recife, né? O Everson Miranda. É uma pessoa extremamente... Olha, o Everson Miranda, tenho até que fazer uma benda aqui, porque ele foi espetacular. Existiu um certo batrito entre a Federação, a Fena Guarda, e o Movimento ONU. Ele foi um elo de ligação nesse diálogo. O cara é extremamente político. Um abraço aí para a Everson. Perdeu, inclusive, o voo. Deu um probleminha, mas um forte abraço aí para a Everson Miranda também. E já está em Recife. Se eu deixar de falar de todo mundo, eu estaria cometendo um pecado. Todo mundo foi muito atencioso. Com certeza. A comandante Rebeca, do município ali. De Paldalho. Paldalho. Também com o Dante. A Dulce, né? Que isso, comandante. E a Baianinha. Ela está convocando a gente para ir para lá. Você vai com o meu nome. Comandante Renata também. Comandante Renata. Comandante Renata. De Alagoinha. De Alagoinha. Enfim, todo mundo que fez lá conosco a entrevista. Eu fico até devendo a vocês. Mas digo a vocês aqui que nós podemos fazer por telefone também. Só mandando a fotozinha. A gente bota a fotozinha. E vamos continuar esse trabalho. Porque eu me engajei muito na família dos guardas municipais pela energia que vocês passaram, né? Muito bom. Energia positiva. Eu vi um simpósio por energia positiva. Estou falando aqui verdadeiramente com a senha. É certo. Porque a gente faz aí simpósios intelectuais e parece que eles vão se matar, né? Né, doutor Amiga? Eu não sei. Parece que se tivesse uma arma ali e não tira o que? Não criticando o outro. E lá não. É uma energia positiva de união, de apoio e todo mundo altamente intelectualizado, né? O objetivo foi esse mesmo. Perfeito. Unir e fortalecer forças, né? Isso aí. Porque cada um trabalhando individualmente, mesmo que esteja pela mesma causa, termina enfraquecendo. Termina sendo um trabalho descentralizado. Então, a partir do pressuposto que vários cabeças pensantes no mesmo objetivo convergem vai centralizar e vai ganhar mais força. Isso é lógico. Perfeito. E esse foi o objetivo do simpósio a fim de colocar o início de uma nova era nas guardas municipais do país. Muito bem. O nosso amigo aqui, Martins, só vou fazer um comentário aqui, Silva, Silva Werri, do Mendes, Mendes, ele fala uma coisa que é interessante, que o governo deixou as guardas municipais fora dessa reforma. Os que hoje são atores cada vez mais presentes nos municípios municipais. Então, o governo foi um pouco injusto, mas eles, claro, utilizam seus critérios como referência, mas estamos conseguindo, Silva, um forte abraço aí, não sei de qual a sua cidade, mas estamos conseguindo reverter esse quadro, inclusive com proposta de emendas de algumas lideranças. E não só isso, mostrar que somos realmente atores, atores na segurança pública. Porque a mesma arma que mata um policial militar, mata um guarda municipal, mata um policial civil, um policial federal e um agente de segurança privada também. Então, nós temos que ter essa atenção e essa sensibilidade, tenho certeza, que o governo Bolsonaro vai ter também com várias propostas. Nós estamos nessa luta da aposentadoria diferenciada. A gente não fala em especial, porque em especial teria a impressão para a população de que há um privilégio. Não é um privilégio. Ela é diferenciada porque a função tem aspectos de diferença. Periculosidade, não é verdade? Insalubridade e alguns outros fatores emocionais, inclusive. Sim, sim. Então, requer essa diferenciação. Certo. O governo precisa desmistificar e olhar mais consciente pela importância e a contribuição de prevenção que as guardas municipais do país prestam para cada município. Até vergonhoso o governo federal não reconhecer essa situação. É verdade. Boa exemplo. Agora, professor, eu estou perguntando aqui, insistindo, qual foi o... Eu sei, não sei se o senhor falou, não preste atenção, me desculpe, mas estão perguntando, eu tenho que reperguntar ou perguntar, né, ou o senhor vai responder, aqui o problema interativo é descontraído, não tem esse problema não. Certo? Aqui ninguém tem sangue azul, ninguém sabe mais, porque ninguém, todo mundo é humano. Então, a gente, eu perguntar, o documento que saiu, ele já vai ser entregue, ele é assinado por todas as entidades, é conhecido o CIVA, vai ser entregue ao ministro, como é esse procedimento? Ótimo, muito bem. Durante o processo de impósito, foi debatido diversos temas, e todos assinaram a ata de presença também, e as entidades se comprometeram a cumprir o que está dentro desse documento, e através da deputada federal, Daiane Pimentel, nós tivemos um link lá, de forma... Um abraço para a deputada Daiane Pimentel, e aí, ela é amiga do meu amigo, irmão Osmarzinho, Osmar, manda um abraço para Osmar, e para a deputada Daiane Pimentel, que tivemos lá, sempre nos recebe, de forma muito calorosa, muito educada, tive na campanha com ela, e é uma pessoa muito boa, nós estamos aqui para apoiá-la. Muito bem. Então, assim, através da deputada federal Daiane Pimentel, que não menos importante que outros deputados também, que apoiam a nossa causa, mas o nosso link com o governo federal, será através dela, vamos entregar um documento, que será... A ata já está 98% pronta, só faltam alguns pequenos ajustes de normas da ABNT, que precisa ter, para não ficar entregando qualquer coisa, qualquer documento, é... feito a Lavantê, de uma forma, até porque é um documento jurídico, que vai ser apresentado, e registrado em cartório, vai ser mandado cópia para todos os representantes que lá estiver, assumindo uma parte dessa responsabilidade, estaríamos em Brasília, com a deputada federal Daiane Pimentel, certo? Que será esse elo de ligação, e a qual irá entregar pessoalmente ao governo, o presidente, a excelência, o Jair Bolsonaro, e também ela se comprometeu a entregar a cópia para todos os ministros. Então, você tem ideia? Maravilha. O quanto importante é a defesa das guardas municipais? Nós queremos aqui agradecer a deputada federal Daiane Pimentel, que foi através do seu esposo, que nós tivemos esse elo de ligação, e ela teve a sensibilidade de dizer, em alto e bom som, que irá fazer, a partir de agora, a sua bandeira de defesa também, às guardas municipais. Então, esse documento vai ser uma ata, que reivindica uma aposentadoria, o principal ponto do documento? Ele reivindica não só a questão da aposentadoria, ele reivindica vários aspectos, que ultrapassam a questão da aposentadoria, por exemplo, a padronização das guardas municipais, a questão do armamento também, que é nos negados, então, uma alteração da lei, no decreto 5.123, que tira, basicamente, algum direito, reforçar ou eliminar do juiz, do ministro Alexandre de Moraes, que dá direito ao posto de arma, que os guardas não saem, inclusive tem guarda... Se você me permitiu uma opinião jurídica, não existe reforçar ou não eliminar, existe cumprimento da eliminar, porque o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, e quando o ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma decisão, ela é para ser cumprida. Muito bem. No Estado Democrático de Direito, decisões se cumprem, se não está satisfeito, se recorre, que é a parte que se sentir prejudicada. Então, não tem reforço, tem cumprimento imediato, porque eu não cheguei a ler a eliminar, não sei o teor dela, mas o eliminar, geralmente, é uma medida, juridicamente, é uma medida que, uma eliminar, é uma medida que, dizendo assim, ela antecede uma decisão definitiva, o que é uma necessidade de urgência. Sim. É um remédio jurídico. É um remédio jurídico. Ela, em tese, é um resultado de um remédio jurídico. Ela, em tese, é para cumprimento imediato. Sim. Eu não entendo como no Brasil se desrespeita algo tão forte vindo da Suprema Corte do país. Então, é para cumprir. Não tem mais nada. Cumpra-se. Ótimo. Para reforçar a questão da eliminar do Alexandre Moraes, é simplesmente, ele retira a limitação populacional no Estatuto de Armamento, que, por exemplo, para as guardas municipais, até 500 mil habitantes, acima de 500 mil habitantes, não existe restrição. A guarda pode andar armada, tanto em serviço, quanto fora dele, seja o poste particular ou o poste institucional. Com a derrubada do artigo 6, que limita a questão populacional, o Alexandre de Moraes nivelou todas as guardas municipais, independente da quantidade de habitantes que tem o município. Desde que tenha, deve ficar bem claro, ouvidoria e corrigidoria. Se os municípios tiverem essas normas, que seja atendida também ainda o convênio com a Polícia Federal, não existe nenhum tipo de barreira que possa impedir as guardas municipais do interior, especialmente, andar armadas. Então, se a decisão está tomada, conta-se. Não é? Isso. Não é, doutora Nívia? Se a decisão está tomada, de autoridade máxima do Poder Judiciário, conta-se. E a conscientização da natureza policial, que as guardas municipais têm, e na forma pela qual o governo federal enxerga, está interpretando, é como se eles não existissem. E isso é muito indevido, muito perigoso, porque sabemos quanto a presença da guarda municipal nos municípios, como a população diminui a violência naquele determinado local. E eu quero fazer um reforço do que o senhor falou, Machinete, no intervalo lá. O senhor está no céu. O que eu estou fazendo, eu estou fazendo há 34 anos. Não entendo. Entendeu? Entendi. O senhor está no céu. Jovem, jovem. A sensação de segurança. Ou passamos segurança, ou não passamos segurança. É segurança. Então, assim, os guardas municipais, eles, sim, passam segurança aos seus munícipes. Eles dão até, inclusive, suas vidas para manter a segurança dos seus munícipes. Inclusive, Martinez, eu estou aqui muito triste, eu quero mandar uma nota de pesar, uma condolência às guardas municipais de Macapá e Guarulho, no qual dois guardas municipais cometeram suicídio. Coisa absurda. Aí, nós estamos aproveitando aí com o pastor Leonardo, a gente não força aqui a ninguém a ter uma religião. Certo. Eu acho, eu penso assim, temos que respeitar a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana pode ter qualquer tipo de religião. Mas, se quiser nos procurar, tiver depressão, independente de ser candomblé, de ser, de ser, fala-se muito no evangelho, mas eu sou um cara meio libertário. pode ser maçom, pode ser Rosa Cruz, pode ser espírita, pode ser o que for. É ser humano. Liga para a gente, porque a igreja tem um papel de acolhimento, nós temos o trabalho profissional do corpo terapêutico. E, se quiser, fazer o curso espiritual, porque eu acho que nós temos uma parte espiritual. Não se mistura com a ciência, com a psicologia, com a psicopedagogia, com a psiquiatria, não é? Claro. embora já esteja já se tocando ciência e religião. Mas, a gente respeita todo mundo. Mas, se a pessoa quiser, pode ligar para a gente 5571991030089. Vai visitar lá da nossa igreja, vai receber uma bênção, vai fazer um curso terapêutico, porque, se ligar para a gente, no momento de desespero, o acolhimento do ser humano é a coisa mais importante que existe. Sim, com certeza. Então, eu fico muito triste com o suicídio, é uma coisa muito séria, eu estudo isso, depressão e suicídio é uma coisa muito séria. E fico muito triste também com as mortes. E me coloco aqui à disposição, já coloquei o pessoal do Pará, de que ocorreu uma morte de um guarda municipal lá no Pará, não é isso? Isso. Nós temos que cobrar. Menos de 15 dias. Nós temos que discutir quem foi que fez o crime. Já sabemos. Já sabemos. Já, já. Colocar-se focado o advogado lá de acusação, assistente de acusação, promover o júri popular para dentro da lei que possa ser punido para coibir pedagogicamente outras pessoas cometeram esse delito. Porque não é possível que se tire uma vida de uma pessoa. Sim, com certeza. A resposta foi muito imediata depois desse crime do Pará Municipal. Pelo menos é um conforto isso. Com certeza. Não traz a vida de volta de ninguém. Mas é um conforto. Eu gostaria de dar um pouco a palavra à doutora Anívia Nová. Doutora Anívia é nossa querida amiga, vai poder falar à vontade aí. Antes, porém, eu gostaria de nosso amigo Coscoba. Ele deve estar se perguntando, e ele é um homem que é um estudioso, muito letrado, mas é um homem também que anda nas camadas do conjunto com o povo, muito popular. Coscoba, você tem alguma dúvida sobre Guarda Municipal? Eu aprendi muito nesse simpósio, viu? Eu não sabia de tamanha importância, do alcance, não é doutora Anívia? Sim. A sociedade não sabe. Coscoba, faça uma pergunta aí também para você participar. Não, tem dúvida não. Tem dúvida não do Guarda Municipal? Então, pronto. A partir de hoje você passa a apoiar a nossa causa aí. Doutora Anívia. O que eu acredito ser pertinente é que a Guarda Municipal, o cidadão, os munícipes, não tem, a maioria deles, não vou generalizar, não sabem da importância deles para com eles mesmos. É verdade. Os munícipes desconhecem o poder policial de um agente de segurança pública, a Guarda Municipal, de agir numa revista e acha e diz ele não é polícia. Gente, isso é desconhecimento. É o acesso comum popular. É o acesso comum popular. Então, precisamos levar para todo o Brasil essa função que a Guarda Municipal também exerce. E eles têm o direito, sim. Eles já executam esse papel, sim. E muitas presenças dele numa fita, espraça, já evita que o meliante vá atuar em um cidadão. A presença deles numa escola, numa na UPA, já evita, sim, algumas situações diferenciadas de forma violenta para o cidadão. É muito importante a forma pela qual o Bira, vestir-se de Homem-Aranha, porque ele desmistifica na criança, aquela criança que está crescendo, que o Guarda Municipal leva a educação, o Guarda Municipal está ali para proteger, o Guarda Municipal, o agente de segurança pública, mesmo na função de polícia, não é aquela pessoa que vai agredir a população e se cuidar da população. porque equivocadamente percebemos famílias que falam filho, se fizesse errado eu vou entregar você para a polícia. Então, passa para as crianças, elas crescem assim e futuramente são adultos assim com aversão à polícia olhando à polícia, ao agente de polícia, ao Guarda Municipal de uma forma negativa para a sociedade. Então, acredito que já passou da hora de nós cidadãos brasileiros, porque não é só local, desmistificar e conhecer mais qual o papel de um Guarda Municipal. Ele não está ali só para tomar conta de patrimônio físico, público, mas ainda porque o maior patrimônio de um Guarda Municipal é o cidadão, são os munícipes. e deixo também aí falar que os prefeitos devem ter um olhar mais diferenciado para suas guardas. Ora, se uma cidade cresce, cada um tem seu papel, se o prefeito cuida do município e a Guarda é municipal, dê atenção para a Guarda Municipal, porque não tem plano de carreira, porque não tem informação, se faz concurso público, qual o problema de dar condições psicológicas para esse Guarda, que se o Guarda chega a cometer suicídio, ele não está bem, precisa ser cuidado. É verdade. É. trabalhando. Inclusive, aqui nós estamos recebendo, eu estou recebendo aqui com muito carinho, ô Coscova, eu fico feliz, recebido o nosso chefe maior, presidente da União Geral dos Trabalhadores, que está nos ouvindo, um grande abraço, ao nosso querido Magno Labine, na sala de pau, Magno Labine aí, está assistindo, e diz que está adorando o programa, nosso presidente da UGT, mandou um abraço para você, Hélio, a doutora Nívia, bem-vindos à casa de vocês, Magno é nosso chefe, se Coscova não resolveu o problema salarial meu, eu terei que subir, porque a gente está dando um chefão, e é o chefe do chefe, do poderoso chefão. Mas é meu amigo e irmão, um abraço para você, Magno, você é sempre querido, e a gente, eu fico feliz que eu comecei com o Magno no rádio, há muito tempo, lógico, é justo, é nosso amigo, irmão, é nosso chefe. Comecei com o Magno há alguns anos, Magno Labine, na rádio, com o Coscova também, não foi da Coscova, a gente tem uma ligação espiritual de muitos anos, e eu gosto de agradecer a você sempre por essa oportunidade, e vocês sejam bem-vindos que é a casa de vocês, desculpa interromper, mas essa interrupção tem que ser barato. A quem está fazendo interrupção rápida, está mandando brincadeira, meu amigo e irmão, que é o Marcos, da igreja, procure meu irmão vigiar, porque é certo de ninguém que pode estar pegando você. Está dizendo que você está na municipal porque a dêem multa dele, não dê multa não, se dê multa é que você andou errado. E quem vai mudar agora você sou eu, viu? Não, não é guarda, o Marcos está mandando aqui um abraço para a gente, está brincando com a gente, o Marcos é um piccalhão, mas ele está mandando um abraço, o Marcos é o nosso diretor financeiro lá da igreja, está mandando um abraço, e ele anda muito errado no trânsito, e quem vai lutar ele sou eu agora. Marcos, qual palavra aí sobre esse assunto? pegar o gancho aí do Marcos, as guardas municipais em algumas cidades do país, elas atuam sinotrans, elas fiscalizam o ordenamento do trânsito, inclusive está dentro da lei 3.022. Mas ela multa? Multa, sim, ela tem o poder de... E já multou Marcos? Não. Já multou Marcos? Possivelmente sim. Já multou Marcos? Possivelmente Marcos. Marcos não está dirigindo bem, está custacionando nada, não está cometer alguma infração. Mas quem cometeu essa infração, quem faz esse poder de multar, não é a guarda municipada em Salvador, não tem o convênio ainda com o Letran. Isso é bem interessante. Nós fazemos apenas a proteção dos agentes de trânsito, somente em Blitz, que por sinal vem fazendo um excelente trabalho em Salvador. A guarda municipal, ela não multa, ela pode até ajudar no processo de mobilização do trânsito, na articulação, mas ele não tem. Mas podemos sim fazer a abordagem veicular com atitude suspeita. Isso tem que deixar bem claro, porque nós somos agentes policiais. O guarda municipal, em algumas cidades do Brasil, como a cidade de Ariquemes, onde o guarda municipal atua efetivamente no trânsito, com poder de multa, ia ter rebolque de veículo. Pode rebolcar o veículo? Pode, pode sim. Salvador não existe ainda a questão do convênio. Então, nós podemos fazer o quê? Um processo de ajuda aos agentes de trânsito da Transalvador. Não é o que acontece, mas, Marcos, você deve estar enganado, um equívoco aí, certo? O guarda municipal não me multou. Com certeza, foi o agente da Transalvador que, por algum momento de infração, o senhor cometeu. Mas tem recurso, cabe recurso, Martínez. Cabe recurso, não é nada recurso. Claro. Eu posso calma também que o senhor está falando de multa aí, mas está falando lá. Mas está falando lá. Mas está falando lá. Eu não sei o senhor da Lula. O presidente, o presidente, o presidente, você é você, viu? É uma pessoa diferente. Nosso caso diferente. cada caso é um caso juridicamente. Então, mistura os casos. Não fico com medo, não. Só fico com medo. Segundo a minha esposa, eu tive que ficar mais calado. Mas essa parte pula. Eu vim hoje, tomando duas ou três fechadas de um agente da Transalvador. E aí, eu agoniado no fundo, certamente ela acordou atrasado, eu estava com a viatura em casa, não sei se isso é permitido, não estou aqui acusando de nada. Não estou acusando de nada. Não é agora no municipal, não. Não. É agora no Salvador. É o Salvador. É diferente, viu? Nosso ouvinte entender, nosso telespectador. Agora, eu vou explicar uma coisa, Transalvador, ele também explica sobre isso. Até um pátio de lugares diferentes. Aí, o que é que acontece? Eu fui me perguntando, eu dirigi e fui me perguntando, quem fiscaliza Transalvador? Sim. Qual órgão fiscaliza o órgão fiscalizador? Já que as câmeras que, tipo, eu tenho um celular, segundo eles, de última geração, aquela coisa toda, graças a Deus, porque o Martínez acabou de ligar meu computador. Eu peguei, desculpe, peguei. Eu peguei, então, e não é válido as minhas imagens, da minha câmera, porque não é uma câmera oficial, não é uma câmera para aquilo. Quem fiscaliza? Se eu não posso, por exemplo, o cara vê várias fechadas, eu vejo, eu estou dizendo que eu vejo, não é o que ninguém me disse, guardas da Transalvador, nunca ouvi o CV da municipal, vou passar o CV da minha amiga, eu posso falar, telefone, alguns cintos, eu sei que, se a viatura está em cima de um local proibido, automaticamente a viatura anula a placa, não é isso? Ela é o poder maior, vocês dizem também, muita gente que diz, pode valer trânsito, é, justamente, muita gente critica, não, não dá para não, se existe um agente, automaticamente anuncia a sinalização vertical, e o que vale, tudo bem, isso eu não critico o caso, mas a fechada, independente do que seja, a mãe está morrendo, não se deve dar uma fechada em alguém, porque pode causar um acidente, por um acidente, você vai causar outro, então, eu estou dizendo ao senhor que eu tomei hoje, tem um carro que bebe muito e não ando correndo, a minha tranquila, favorável, eu digo ao senhor, eu não, a chance de eu ser mudada são muito pequenas, mas eu tomo também, todo mundo é errado, mas eu não sei quem está errado, quem fiscaliza isso? Nesse caso, você, numa questão macro, quem fiscaliza, temos as próprias ouvidorias dos municípios, no caso, a fiscalização também pode ser feita pelo próprio Detran, porque já que o município tem convênio com o Detran, quem fiscaliza é o Detran, o Detran é o órgão máximo de uma certa forma de fiscalização de trânsito, então, se o senhor tem alguma dúvida com relação a essa fiscalização, também tem o setor da Transalvador, ali nos barris, é uma ouvidoria que é importante, é muito importante que os motoristas usem o canal de ouvidorias, tanto para elogio quanto para crítico, não é isso? E se a gente se sentir ofendido, existem vários outros canais, a própria ouvidoria geral do município, ela também funciona como essa triade, essa triade. Ele não tem fé pública? Não? Ele não tem fé pública. Mas a fé pública não é absoluta, ela tem indicações, quando ele pode estar cometendo um abuso do seu poder, da sua autoridade, ninguém pode cometer um abuso. Depois passa a diferenciação, aqui em Salvador, o Guardo Municipal e a Transalvador, o pessoal está pedindo muito isso aqui. Eu não tenho, por exemplo, eu senti ofendido, chateado. Aí eu vou lá, agora no barris, termino o programa, vou lá no barris e digo, viatura tal, número tal, fez isso, isso, isso e isso. eles devem chamar o agente para que ele possa se defender e, ah, então, contraditório e até mesmo pode existir, não sei se eu tenho uma coisa, pode ter o processo iniciativo disciplinado. Mas aí não seria errado ele advertir algo que eu não posso provar? Não. Olha só. Vamos passar por uma questão lógica, até jurídica, lógica. Não, 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 vamos passar por uma questão até lógica jurídica, você viu o processo, você estava dirigindo, você viu as fechadas, você como cidadão também tem o direito de falar. Acontece que na sociedade brasileira, principalmente na questão do serviço público coercitivo, muitas vezes, nós ficamos com medo de fazer isso, com medo de também sofrer retaliação. Perseguições, né? Isso aí é normal. Até as outras forças fazem isso, quando elas se sentem coagidas entre as, elas pegam as suas informações e começam a ver se você tem multa, se não tem, tenta localizar aquele cidadão que fez aquela denúncia. Então, nós somos inibidos, muitas vezes, a fazer aquilo que o dever nos obriga. Porque se você faz, o outro faz, aí a coisa começa a mudar. Mas quando nós omitimos uma coisa muito interessante que o senhor tocou, é a questão de furto e roubo. Roubo, por exemplo, os agentes das guardas principais, até das outras forças, prendem um cidadão, não é prender, na verdade, ele detém, que quem prende é o juiz, é o delegado que dá o ato de prisão para ele. Detém aquele cidadão, pega o furto do roubo, entrega a vítima e a vítima dá para satisfeita. E ela simplesmente não quer ir à delegacia para estar depoindo. Então, fica sem estatística. É como se não tivesse acontecido. Diariamente, a gente vê cidadãos falando que estão sendo roubados, furtados, agredidos, no seu direito de vir. Mas o próprio cidadão é responsável por não alimentar essa estatística. E na hora que começam a chegar várias denúncias sobre situações, é natural que o órgão que está recebendo a denúncia em acesso, ele passa a analisar com outro olho, com outro olhar. Está tendo de duas uma. Ou os cidadãos estão muito chateados, ou muito errados, ou os agentes também estão cometendo um certo abuso. Certo que a gente tem que entender que cada caso é um caso. Certo? Os guardas municipais, tem que deixar bem claro, em Salvador, não fazem processo de multa. O que eles fazem é disciplinar o trânsito e ajudar na questão do ordenamento do trânsito. Por exemplo, está tendo um grande congestionamento ali na Iguatemi, tem uma viatura da guarda municipal até a chegada de um agente da Transalvador, ele ocupa aquele papel de agente de trânsito, mas ele não pode chegar e multar. O que ele pode chegar muitas das vezes é, dependendo do abuso do motorista, como já aconteceu, de motorista enfrentar a guarda municipal, esse cidadão, a gente tem que deixar bem claro, não venha com aquele discurso de dizer, você não é polícia, nós somos polícia, sim, nós temos o poder de polícia, dada pelo município na hora que somos investidos de concurso público. O Estado imunta você e não tem aquela discussão. Se você se achou agredido, procure os órgãos das guardas municipais, as ouvidorias e faça a sua denúncia e com certeza você vai ter uma resposta, seja positiva ou negativa, mas você vai ter um feedback. Deixe bem claro que as guardas municipais não fazem multa em Salvador. Porque não tem um convênio. Porque não tem um convênio. E outros... E o Estado também, né? Isso. Nem a polícia. Isso. Não multa, né? Não, a polícia acredita na multa. Ela pode multar? Pode. A polícia militar ela já vem intrínseca. Tanto que as viaturas já andam com bloquinho. Certo? Então, claro que tem dentro das polícias militares alguns segmentos da polícia militar que são responsáveis por esse processo. Mas todos agidos da polícia militar têm um processo. É isso. Eu sei que eles podem multar, mas eu não sabia se eles estavam multando. Não, eles podem. É como se fosse uma escolha. Não, não, não. Eles podem multar. Já a polícia civil já não pode multar. Uma lua a outra? Não. Não, não. Não, não. Não, elas são coparticipas, parceiras. A polícia civil não pode multar. Não. Aí é que tem que chamar pessoas. Ela pode prender a DT, a Dioveículo. É uma questão até de legislação de trânsito e questão de segurança pública. Certo? É muito interessante, Martins. é um tema assim para a gente passar em um dia, uma tarde, discutindo. É um simpósio. É um simpósio. É um simpósio. É um simpósio. É um simpósio que já vai fazer na rádio. Exatamente. É um livro de acordo. Exatamente. Então fica claro, Coscova, que, veja só, nem em Salvador, ao guarda municipal, ele não faz a multa. Certo? Ele disciplina. Disciplina o trânsito, mas não faz a multa. Certo? Já o policial militar pode fazer a multa, o policial civil também não pode fazer a multa. Isso. Então, guarda municipal não luta, polícia civil não luta. Polícia militar pode lutar. Aqui em Salvador. Não é isso? Ficou claro, então, essa situação para os nossos ouvintes. E quero mandar aqui um abraço para o nosso inspetor-geral da guarda municipal, o Alisson. Isso. Tem gente aqui que está assistindo lá na guarda municipal. Isso. O Alisson tem feito um bom trabalho à frente da nossa guarda municipal. Comandante Alisson. Vamos chamar ele aqui para fazer isso também. Sim, sim. Comandante Alisson. Comandante Alisson fez a entrevista conosco belíssima. Isso. Comandante Alisson. E vem fazendo com que a guarda municipal de Salvador faça o seu trabalho. Ele tem uma formação em direito e logo ele também tem uma visão muito justa. O diretor-geral da guarda, Maurício Rosa Lima, também tem feito um bom trabalho à frente da nossa instituição. Alisson, muito obrigado pelo apoio ao simpósio. Muito obrigado por ter ajudado no levar e trazer alguns participantes do simpósio. eu citar o que o senhor fez para os guardas que aqui ainda permaneceram foi uma maravilha. Certo? Então, isso mostra que existem sim comandantes preocupados com a integração nacional das guardas municipais. O senhor fez um excelente trabalho. O meu forte abraço aqui em nome da UNA e dos mais 250 mil guardas municipais. O comandante Alisson é bem compenetrado, muito atencioso, procurou ver a nossa proposta, procurou saber onde poderia ajudar. Ele foi assim, dez, muito prestativo e predispôs em que ele pudesse ser feito para tocar o simpósio no sentido de trânsito, de viatura e foi muito importante a palavra dele, a defesa dele pela qual as guardas de Salvador, quando houve um debate lá, um paradoxo com o Alexandre Barraga. Porque da ausência dos guardas municipais de Salvador. Foi muito positivo e mostrou competência e eficácia. Parabéns, Alisson. Aí também eu quero deixar um abraço com o comandante Alisson que fez entrevista conosco e tem muita gente aí também, guardas municipais de Salvador que estão assistindo o nosso programa. Um grande abraço. E o comandante Alisson será nosso convidado, já garantia ele aqui com fé em Deus. Vai estar também falando sobre a palavra municipal aqui. Inclusive eu convidei para estar conosco aqui, mas devido a situação de forças maiores ele não pôde estar presente. Mas ele garantiu que viria e é uma pessoa que faz um trabalho excelente. Vou aproveitando aqui o gancho que estou colocando aqui no ar para as pessoas entenderem. Já tem ligação aqui. Peço um pouco de paciência, eu vou passar a produção todas as ligações. Gente, quando qualquer autoridade comete o abuso de poder, ela tem o poder, mas tem limitação na Constituição Federal. Então, o guarda municipal que venha cometer um abuso de poder, um abuso de autoridade, eu gostaria de perguntar ao meu amigo Hélio e com certeza Alisson também vai explicar quando tiver aqui o nosso comandante-geral da guarda municipal de Salvador, o meu amigo, querido Alisson. Eu gostaria de perguntar ao professor Hélio. O professor, quando ele comete, tem também o mesmo sistema, o procedimento administrativo disciplinar, o processo administrativo disciplinar, ele teria a questão da ouvidoria. Sim. Se puder dar uma explicação sobre isso, também é interessante. Muito bem. Quando o guarda municipal comete qualquer ato que supostamente seja um ato infracional, parte ou não, a defraparça, as suas funções, seja um abuso, seja um desrespeito com o direito do Estado de São, porque ninguém também está em punta ou pode ficar infalível. Exatamente. Redoxo com zinco. Sim. Melhora bastante a gripe. Sim. Esse é um sinal de gripe. É devido a derrubar. Eu estou falando um patrocínio da redoxo, não começou a entrar lá. Então, mas a redoxo com zinco mesmo, viu? Então, Martínez, quando qualquer guarda municipal, seja no seu exercício para o poder, esteja fazendo algo e que supostamente tenha sido o acuso para o cidadão, certo? O cidadão deve comparecer à ouvidoria da guarda municipal. Existe por telefone também? Existe? Existe? Não, existe. Você pode ligar para 3202-5312, 3202-5312, que é a central da guarda municipal. Maravilha. Certo? Então, se você se sentiu lesado, agredido nos seus direitos, você procura a central da guarda e eles irão encaminhar para a ouvidoria do município, da guarda municipal e... A ouvidoria específica da guarda municipal ou é do município? Nós temos ouvidoria da guarda municipal. Específica. Específica. Então, vai-se fazer uma triagem, vai-se ver se realmente houve um excesso ou abuso e essa triagem, se for positiva, no caso do excesso, é encaminhado para a corrigedoria da guarda municipal para que a outra parte seja ouvida e também mostre a sua defesa. Porque também nós não podemos achar que qualquer ato que um cidadão ache agredido... Não, o território vai funcionar. Exatamente, mas tem muitos que acham, não, eu fui agredido, eu quero a resposta imediata. Então, a guarda municipal, ela tem dentro da sua estrutura ouvidoria e corrigedoria. Havendo realmente o excesso, lógico, tem as suas listas de punições, de sanções, que pode ir de uma simples advertência até a expulsão do guarda municipal. Mas depois do desvio do processo, o lugar transitado e julgado. Então, julgado na diferença administrativa. Também. Podemos recorrer ao Poder Judiciário, que é o que manda a Constituição, que manda a lei do processo. com certeza. Doutora Anívia, nos conte aí do meu trabalho do simpósio e qual foi o balanço mesmo a nível intelectivo, o que é que deu, o que é que a senhora entendeu aí mais profundamente do simpósio, qual foi a mensagem que foi passada. Bem, o simpósio deu sim um pouco de trabalho, porque não foi algo aleatório. Um pouco. Tinha que planejar, arquitetar, né, ver estratégia, logística, selecionar quem iria compor a mesa, qual o objetivo central, quais as pessoas mais preparadas para poder atingir esse objetivo, quem de fato o simpósio iria abranger, melhorar e, quando chegamos à consciência o que realmente seria esse encontro e percebemos que o melhor seria a simpósio, porque sairia, sai um documento com ata registrado em cartório e que vai levar para o governo federal, o executivo, isso mostra força. Então, como é percebido que existem muitas representações, muitas entidades, mas elas agindo individualmente, mesmo que seja por uma causa comum para as guardas, e não está tendo um bom resultado, afinal de contas, as guardas no país já são, já tem mais de um século, existem algumas guardas mais novas, claro, de 10 anos e elas surgindo, mas se for perceber, desde que existe guardas a nível nacional, já faz mais de 100 anos e nunca ninguém sentou para redigir uma ata em comum acordo, isso foi muito importante, é um divisor de águas, percebeu que aquelas vaidades, aquelas picuinhas, os melindres das guardas municipais foram abaixam, houve um impedimento comum, essas representatividades, essas entidades, os comandantes perceberam a necessidade de fortalecer, até porque muitos guardas estão sendo penalizados, muitas famílias estão sendo penalizadas por causa dessa demora, dessa conscientização política em relação à natureza de polícia que as guardas municipais têm e acham, porque resolvendo essa natureza policial, já tem aposentadoria, várias coisas serão acrescentadas que já são direitos, então o impós ele vem para fortalecer as guardas, as entidades representatividades tiveram um momento ímpar e foi tudo muito na harmonia, houve debates muito frutíferos, uma demanda muito frutífera, já fez também desmistificar algumas coisas e já colocaram também as suas dificuldades que elas lutam no dia a dia, uma outra pormenor é que os EPIs devem ser mais qualificados para as guardas femininas, porque o colete balístico, ele com a mulher, ela tem seios, não tem tantos músculos, mas deveria ser mais adequado, é algo para ser pensado, é verdade, certo? Então, estava conversando para ser redimicionada, digamos assim, a formatação do colete, para a mulher e para o homem, até buscar um material mais leve, não só para com a mulher, para com os homens também, porque pode ser agride muito o corpo, não é doutora? Agride, a postura, e sem falar que outra coisa que me preocupa, que eu estou estudando a gerontologia, é a parte clínica, o que esses bons, que qualidade de vida, os guardas após 25 anos, saem, que qualidade de vida, que eles vão entrar, eles já, por ter uma natureza policial mais desgastante, muitos nem chegam a essa idade, em vista das problemáticas que as guardas passam, mas que qualidade de vida, o que vai entrar em terceira idade, estão passando, tem apoio psicológico, tem know-how, e a saúde, eles vão gastar o dinheirinho deles todos só para a saúde, isso é muito preocupante, e esse colete balístico não vai atingir a coluna, não vai dar deformação, problema de joelho, e jovens, já vimos guardas jovens, coisas, tipos de problemas, então não é só ter a natureza policial, também há necessidade dessa categoria ter uma assistência médica direcionada. Eu vou reforçar aqui um pouco mais, imaginei, a questão da professora Lívia, que a função de guarda municipal, ela é uma função tão desgastante quanto a dos outros agentes, certo? Independente de você achar, das pessoas acharem que muitos falam até dizendo, guarda municipal não faz nada, faz sim, só em você estar em uma praça fazendo o pior, imaginei isso, o pior que é o, seria, você ficar ali em pé, certo? fazendo aquele movimento de um lado para o outro, você gera um desgaste. O chamado de guarda, no caso, seria a, vamos supor, a proteção preventiva daquele, daquele espaço, daquele bem público municipal. Isso, e não só do bem, porque assim, as pessoas que ali ocupam aquele espaço também estão sendo protegidas, então você vê que um guarda municipal fica às vezes horas e horas indo para um lado e para o outro, e as pessoas acham que o guarda não faz nada. A mesma forma, se você tivesse um policial militar ali com a viatura parada, ou então o policial militar indo de um lado para o outro, eles estão fazendo as mesmas funções. E existe uma questão também que é muito importante, que é o poder de inibição. Sim, sim, sim. O poder psicológico, comportamental, emocional, porque se você tem uma praça, não é, Coscova, cheia de guardas, você pode olhar para o guarda, você como cidadão, há uma sensação de maior segurança e pode acontecer, evidentemente, hoje em dia uma violência muito grande, mas há um certo poder de inibição daquele, digamos, daquele assaltante, delinquente, de fazer aquilo porque sabe que a partir dali vai ser perseguido ou vai ter um confronto. Até a presença dele é uma prevenção, não é? Sim. Só para você ter ideia, Martínense, todo equipamento bélico que um guarda municipal usa em caráter operacional, isso incluindo do coturno, o coturno, cinto de guardição, colete balístico, armamento, tudo isso, por incrível que pareça, dá em média 15 quilos. sem contar que a sensação térmica, isso, imagina como você usando uma escopeta, certo? Então você acrescenta mais aí uns 3 a 5 quilos com aquela arma melhorada. Então você, o processo de você entrar, desembarcar numa viatura e a sensação térmica em Salvador é quente, sem contar em outras cidades que também são frias, mas mesmo assim você tem um desgaste físico, certo? Eu trabalho, já trabalhei na questão operacional e realmente é muito desgastante. Tem pessoas que tem sudorese, tem sudorese que sai com a camisa, com as cove, que você tosse, tosse, não consegue, não consegue. É muito, certo? Então sem contar a fadiga muscular, a fadiga psicológica, certo? De você ter acordado cedo e ir para uma delegacia, aí, desculpa, desculpa. Dá interferência assim, mas eu vou falar não. Mas aí você ir para uma delegacia. Quando você ouvir essa interferência na gravação, você sabe que é provocada por você. Eu estou brincando. Tem pessoas, tem guarnições que ficam até 5 horas em uma delegacia para apresentar um preso que entra e sai pela outra porta dando uma sensação de impotência, Martínez. Então essas questões a sociedade ela não vê que é a questão do senso comum. Por isso que estamos aqui para defender sempre os guardas municipais e o fortalecimento das instituições guardas municipais. E o simpósio ele selou com chave de ouro todo esse processo, Martínez. Esse documento que foi confeccionado que é uma ata que será publicada. Isso tem que ficar bem claro. Vai ser publicada em todas as redes sociais. Tem inclusive o registro como um ato notarial. Isso, exatamente. É de cartório. Em cartório. Em Brasília. Em Brasília. Mas não, mas nós vamos entregar em Brasília e vamos ter resultado lá em Brasília. Isso, isso é importante. Porque o nosso compromisso quando fizemos o simpósio foi justamente esse. Ou nós tratamos com forma séria e comprometida ou simplesmente nós entregamos o ponto e deixamos para lá. Nós, o Movimento Una nos comprometemos, gastamos até o absurdo, Martínez, sem patrocínio. Nós não tivemos. Tivemos poucos patrocínios. Mas... simbologias de patrocínio. Mas o objetivo foi atingido. Certo? Graças a Deus os nossos coordenadores do Movimento Una. Quero mandar um abraço a todos os coordenadores do Movimento Una que ajudaram a fazer também com que esse simpósio acontecesse, Martínez. E pessoas como você que de uma certa forma que dentro do contexto não tem um momento de ajuda do meu amigo aqui. Não tem a dúvida. Eu sou testemunha de que tudo que o professor está falando não pode mentir, né? Pode ser amigo do professor Hélio, meu amigo e irmão, mas sou testemunha de que tudo é a expressão da verdade. Exatamente. Todos os simpósios sabem de ouro e não ficam a desejar a nenhum tipo de encontro ou de outros encontros até de nível internacional porque o hotel que nós fizemos o encontro já deu um grande impacto visual. Afinal de contas, nós somos guardas principais e nós temos nós temos o nosso valor profissional e o guarda municipal tem que ser tratado como tal. Quero alertar aos senhores que muito em breve preparem suas caravanas porque nós iremos para Brasília. Para Brasília. Nossa meta, senhores, conforme foi falado no simpósio, é levar 10 mil guardas municipais para haver aprovação da nossa PEC 534, Martínez. E vamos contar com seu apoio. Estarei lá com você com certeza para lutar Brasília como nós já fizemos em ato passado no dia 17 de maio de 2017 no qual levamos quase 3 mil guardas municipais e isso aí prova em primeiro lugar compromisso, respeito, logística e união. E a grande nação azul marinho através do movimento UNA vem fazendo esse trabalho em nome da guarda municipal. Eu amo, eu gosto e luto pela guarda municipal em qualquer que sejam os nossos aspectos. Meus queridos, meus queridos, nós estamos chegando ao final do programa. Quando a gente faz uma coisa agradável com pessoas agradáveis, parece que o tempo voa, não é? Eu quero agradecer a você, professor Hélio, tudo o que você falou, a expressão da verdade, a doutora Nívia, que tanto tem trabalhado também. Obrigada. Você é entusiasta disso, merece isso. Está de parabéns pelo sucesso. Sucesso é você que é o comandante, o sucesso é seu e você consegue ter o líder que traz pessoas pela causa, pelo ideal, que são seus comandados. Eu me sinto aqui um comandado seu. Professor, meu amigo, você animou tanto e quer fazer uma pergunta e vai ficar a vontade dele. Não é uma pergunta, não. Como diria o Geraldo Júnior, vem aqui de público convidar o professor para ir na voz do trabalhador falar sobre a guarda municipal. E eu estarei com ele porque eu sou assessor-chefe e quero conseguir mais um emprego lá na Excel porque eu só vou na Excel de vez em quando. No arco da minha amiga vai conseguir mais uma colocação lá para mim. Agora eu vou com ele porque eu sou assessor-chefe dele agora. Percebemos o diferencial de líder que Maciel, o professor Hélio, ele é fantástico. Virtuoso. Ele é um líder virtuoso. aquele líder capaz de unificar outros líderes em uma só causa. Parabéns, Maciel. Parabéns, Elio. Continua assim, não desvista que você é um vencedor e eu guardo a municipal. Eu passei até autorizando. Eu quero que... Aí quando estava saindo em boda botou uma salva de palco. Eu quero aqui agradecer. Uma salva de palco, viu? Eu quero aqui dizer que tudo isso... E aqui no Trampino, o pastor Leonardo está mandando um grande abraço para você também. Obrigado, pastor. Pedindo que Deus que Deus lhe abençoe. Sim, sem a presença de Deus nada disso teria acontecido. Com certeza. E que ele ontem, depois daquela chuva, está precisando do redoxo com zico. Eu vou almoçar com ele. Eu vou levar o redoxo com zico. Agora, redoxo com zico, não sei nem qual é a fabricante farmacêutica. Por favor, ajude aí a apoiar. Apoie a patrocínia da rádio. Mas, Inês, eu costumo dizer que quando você falou o senhor... Eu? Você? Eu sou seu amigo aí. Nós? Nós. Eu costumo dizer por nós. Por nós. A UNA é um nós. Nós temos um processo de imandade. Cada um, dentro do seu papel de responsabilidade, contribuiu. Talvez eu tenha sido a pessoa que organizou esse processo, essas ferramentas, aonde aplicar o melhor potencial de cada um. Perfeito. Então, eu quero aqui agradecer a todos ao meu irmão, irmão de sangue, Juscelino, de Macapá, Exaú, de Belém do Pará, Guilherme, todos, todos, todos. Ivonés, que saiu, viajou setecentos e poucos quilômetros para julgar no simpósio da de Iguatú. Iguaporte. Só faltou o Coscobre, Iguapore. Iguapore. Ivonés, um forte abraço. Muito obrigado também a menina Rosilda de Camaçari, nossas coordenadoras que fizeram um excelente trabalho. A Malva, né? Malva, Malva. Malva Produções, ela tem, ela é uma empresa, ela é uma ceremonia impecável, profissional e tem que ser dado crédito a essas pessoas. A Arena Tecnologia é excelente. A Arena Tecnologia fez um trabalho, o Matheus também que estava lá. Matheus, mandou um abraço para ele, não foi de mim hoje, mas o Matheus é meu amigo e irmão. Matheus com a Maravilha, que é tal, que também foi excelente. O colega aqui fez uma abordagem aqui, só para fechar aqui a parte, Silvio Elton, Silvio Elton Mendes, abordamos o tema em um artigo científico com o título Curso de Pós-Graduação Lato Senso, Núcleo de Pós-Graduação e Extensão em FEMI. Foi exatamente abordado as reais condições de trabalho dos agentes voadas municipais. Perfeito. Elton, a gente vai entrar em contato com você para explodir esse seu tema, está bom? É muito interessante. Já está pronto? Esse seu trabalho já está pronto? Se for um trabalho de mestrado, melhor ainda, a gente vai trabalhar fundamental. fazer a publicação, não é, doutor? Isso. Eu quero agradecer para a comunidade, não é? Eu que não poderia deixar de agradecer a Unibero e com, em Banco, que é a professora Nivella, uma das coordenadoras de expansão. A Unibero, o nosso reitor, eu vou mandar um abraço para ele, que é meu amigo, que é meu irmão, que se chama o professor dos professores, não é? que é o nosso reitor lá, Luiz Ademir. Luiz Ademir. Um abraço, ele presenteou com cinco títulos, né? De comendador e dez de doutor com a menor causa. Aquelas pessoas que realmente lutam pela segurança pública. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Luiz, você é uma pessoa extremamente inteligente e é isso que nós precisamos. E a Unibero está aí com a turma agora dia 6 de abril, depois da doação, ainda tem tempo, vão no Hotel Ixi, segundo andar, ou para o Antigo Autor da Bahia, aqui no Campo Grande, onde é que a pós funciona, ou pegam meu número e se inscrevam. Estou proporcionando bolsa de 70% e o custo de pós faz 107 meses. Uma maravilha, sabe? É uma oportunidade. Veja meu número. 99314-888. Para quem quiser essa bolsa de 70% do custo de pós-graduação. Com 600 horas, inclusive tem também MBA. 99314-888. Exato também. Eu quero aqui mandar um abraço para o vereador Dionísio Moura que vem fazendo um excelente trabalho no Rio de Janeiro e ajudou a injetar ânimo nos guardas municipais. Será o primeiro vereador que vai ser deputado federal. Se Deus quiser. questão de sucessão pelo Rio de Janeiro, né? Exatamente. Pelo Rio de Janeiro e que não deixa de ser o nosso representante a nível nacional e também o Eduardo Cabral, também que é guarda municipal, que vai ocupar a carga de deputado estadual no Rio de Janeiro. E também não poderia mandar um forte abraço aqui para o nosso amigo Capitão Alves.